E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brando e galera, só pra falar aqui antes do vídeo, né, que basicamente a ideia desse vídeo foi tirada de alguns vídeos do Golart, né, que ele entrava e fazia um servidor que ficava 24 horas aberto no Minecraft sem regras nenhuma. E vendo isso eu pensei em fazer a mesma coisa só que aqui no Roblox, então obviamente o crédito vai pra ele e tá o canal dele aqui na descrição. E também, caso vocês queiram mais vídeos desse tipo aqui, deixa o like e se inscreve, beleza? Porque, sério, mano, acho que é muito da hora essa interaçãozinha com vocês, vocês virem entrar e construir o que vocês quiserem, eu entrei lá e vi muita coisa, hein. E sério, mano, participou muito além desse projeto aí, vou botar na tela aqui um trecho de todo mundo que participou, passando aqui, então muito obrigado a todo mundo que perdeu um pouquinho de seu tempo pra participar disso aqui, foi bem legal. Mas, enfim, vamos pro vídeo, galera. Bom, Klaus, estamos aqui no servidor, né, e tipo, mano, depois de 24 horas com o servidor aberto, o que você acha que aconteceu aqui? Olha, eu acho que deve ter muita coisa estranha, com certeza, eu acho que na verdade não vai ter nada normal, eu só acho que vai ter coisa esquisita. Mano, 24 horas com o servidor aberto, né, vamos lá, em 3, 2, 1 e... Meu Deus. Meu Deus, tá, calma. Eu gostei que tá tudo voando já, tá ligado? É, tá tudo voando, é que, tipo, eu vi que tinha um problema, que, tipo, alguém tinha feito, tipo, uma ilha zona aqui, tal, tampando todas as construções, treino, tal, muita coisa embaixo da terra, então ele teve que tirar essa ilha e ficou tudo flutuando depois, treino, mas, tipo, tudo bem. Vamos ver aqui o que que aconteceu, ó. Tá, tem, tipo, um ombi aqui, um zumbi pegando fogo no pé. Ombi muito brabo. É, tipo... Com o abacaxi em cima. Não, eu acho que isso aqui é a... é a bara, mano. É um abacaxi? Um abacaxi e um fogo em cima dele, tá. Ahn, a gente tem aqui também, tipo, um campo de futebol, aparentemente. Cara, mano. Isso aqui, quer dizer, aqui, é uma das pessoas que fez o negócio, né. Bruno, você teria que usar o seu tapete voador pra visualizar as condições. Como assim tapete voador, mano? Eu acho que ele pensou que a gente fosse entrar no jogo, tipo, sem estar no modo espectador. Foi nem até como, a gente ia cair na água, tá ligado? Tanto que eu acho que aquele negócio ali, ó, essa coisa aí, que tá do lado dele, é, tipo... Você ia te dar o tapete, eu acho. Eu acho que é a plataforma de spawn, na verdade. Tá, aí aqui tem outra bara, que eu não sei o que os caras tem tanto como a bara. Eles gostam da bara. Aqui tem um campo de futebol, tem o Hello Neighbor aqui. Tem, tipo, deixa eu ver, é que time contra a cosa aqui. Flamengo versus Vasco. Muito da hora, mano. Flamengo versus Vasco. Muito bom, mano. Tá, vamos ver aqui o que tem pra cá. Depois eu vou ver os navios lá, tá, galera? Tá, tem uma casa aqui muito da hora. Tem uma casa, fi, ó. Tem um carrão aqui, que a logo do carro é tão boa que até reflete o céu do Tokyo Go, da abertura do Tokyo Go. Esse céu tá nervoso aí. É um celtazão, deixa eu ver, ó. Sem nem que carro que é, tá ligado? Também não tem a menor ideia, mano. Tem um nome aqui. Só chutei, celtas. Hyundai. Eu ia falar Hyundai, né. Ah, é, aqui tem, tipo, uma moto, uma bicicleta. Tem uma parê com o Procurando Nemo. Tem alguém assistindo Roblox na TV. Não sei como alguém tá assistindo Roblox na TV, mas estão. Mais de uma vez, Hello Neighbor. Ô, tinha um segundo adoro ali também. Então, mas de um acaso, Hello Neighbor evoluiu, tu viu? Tipo, antigamente não era assim no jogo. Tá vendo, mano? Hello Neighbor é um investidor, hot market. Olha, mano. Hot market. Ó, tá. Aí tem, tipo, umas casas aqui aleatórias. Tipo, é uma casa aqui aleatória, né. Mas é uma casa bonita. Uhum. Então, vamos seguir aqui, então. Tem uma carinha aqui muito, tipo, nada a ver na parede. E aqui não tem uma coisa? É, esses caras que fizeram essa carinha, usam a carinha de choro no chat. Eu tenho certeza. Certeza. Tá, não tem nada aqui. Tem um sofá no canto da parede. Ih, tem um sofá. Nossa. E tem uma mega armadura de fogo, mano. Olha isso. Sofá pra ver o senhor Pedrão, senhor. É, o sofá pra tu ficar perto do chulé do gigantão aqui de fogo. Que merda. Isso, literalmente. Tá, e tem uma árvore flutuando. Eu vou ajudar o cara que vai dizer aqui, ó. Ih, não dá não. É, tu sequestrou. Eu ia tentar botar ela aqui pra baixo, mas pelo visto ela buga. Então tá, deixa ela aqui, ó. É uma casa na árvore que tá flutuando. Por causa que ia tirar no chão. Aqui tem um monte de morf. Tipo, de armadura muito da hora. Deixa eu voar até aqui, ó. Tá, aqui tem um, tipo, o chifre do Klaus. Tem, tipo, um... Olha! Tem, tipo, um jogos. Tem outro. Chapéu do Biridin. Tem um monte de coisa igual. Outro chapéu do Biridin. Biridin. Tem uns dominos aqui, que é o negócio maior de ostentação do Roblox. Pô, pega esse dominos aí pra nós, mano. Cadê o que eu tenho? Ih, olha lá. Peguei a casa inteira. Tu falou pra pegar só o dominos do cara e já pega a casa inteira, né, mano? O cara é complicado já. Caramba, o cara é egoísta. Não divide. Pegue a casa inteira pra mim. Tá bom, né? E aí, deixa eu ver, ó. Tá, tem essa casa na obra aqui, mano. Tipo, tem muita coisa aleatória. Deixa eu ver o que é isso aqui. Uma rua com mais fruto. Eu acho que isso aqui é gorugoro. Eu acho. Ou uma mera azul. Água, água, no meu. É a mera, mera azul. É, como é que é água em japonês mesmo? É... Mizo. Mizo, mizo no mi. É lendária. Mizo, mizo no mi. Tá, tem o Matt aqui, que a gente pode vir lá do Discord. Deixa eu ver. Tem o cara aqui de novo, né? Olá, Breno. Essa fanart foi feita por Thiago. Calma aí, Thiago o quê? Thiago... É... C-G-P-L-M. Não, ficou muito bom, mas claro que goste. Aí, tem eu aqui. Tem um querido sem rosto. Tem, tipo, um carro aqui. Um hand-rover muito zica. Ford Focus 2013. É um hand-rover muito zica. E, literalmente, é escrito fanart. Muito bom, muito bom. Mano, que da hora, mano. Tipo... Eu dou nota 10 só pelo carro. Nossa, eu dou nota 10 só pelo carro, mano. Eu acho muito da hora ver isso aqui. Ó, tem o logo do YouTube aqui, véi. Que isso, ó. Ó, que da hora, mano. Teoria da conspiração. Breno vai comprar um hand-rover. Eu vou comprar um hand-rover quando, tipo, ficar famoso, né, mano? Olha isso, ó. O hand-roverzão, ó. Ó. Só pera lá dentro do farol. Tem, tipo, uns carrões aqui. Nossa, esse carro eu nervoso. Nossa, olha, mano. Nervosaço, mano. Você... Você tá vendo o carro aí do lado? Hã? É a versão do Uno com Jeep lançado em 2020. É aquele... É aquele Tesla lá, velho. Tipo, futurismo. Então, vamos ver, ó. Aqui tá o Thiago de novo, né? Aí tá eu com o hamburgão na mão. Um pug. A... Bicentro, barbá branca. Outro cara aqui que ele tá falando. Olá, Breno. Desse lugarzinho até o Sunny com barbá branca. Fui eu que fiz. Fui... É... Fui eu que fiz, Dudu. Tudo que... Tudo... Eu que fiz. Rei Z. Tá, então, tipo... Ô, o cara é sobrenatural, velho. O cara, ele fez tudo mesmo, velho. Ó, deixa eu ver. Não, o cara... O cara segura aí, ouro... De um jeito diferente aí. Você pode ver. Você também. Você segura a espada ali do jeito exótico. Eu não tô segurando a espada. Ah, é do cinto, velho. É, mano. Eu tô segurando o hamburgão. Tá ligado que o hambúrguer pro cachorro faz mal, né? Ih, é. Parece que o hambúrguer é meu. Ó, aí tem um coqueiro aquizão. Deixa eu ver. Tem a perona de Triller Bark e o Fugitora, mano. Mano, eu lembro que tinha um cara que falou que ele queria colocar, tipo, o Triller Bark aqui no mapa, velho. Que tinham falado pra mim. Só que não tem Triller Bark, aparentemente, velho. Eu queria que tivesse, mano. O cara é pro lado mapa cracho. Com o Triller Bark ali. Tá, tem um Barra Branca gigante voando. Outro Barra Branca ali em cima do Nave do Luffy, de uma vez aqui. Mais uma perona de Fugitora. Tem uma praia aqui com o Sandy, com o Diablo Diablo. Ó, a perna pegando fogo, filho. Ó, o Jinbei. Muito da hora. Nessa água bem um pouco estranho. Tá, vamos ver. Tem o Tobi. Aqui, aproveitando a praia. Tem você. Aí do lado tem o Brado, hein, filho. E tem o Brado. E tem o Querido, mano. Olha o Querido, mano. Olha a cara dele, velho. Mano, o escrito não dá, velho. O escrito não dá, velho. Mano, que genial o Querido, velho. Olha a cara do bicho, velho. Eu gostei que... Eu tô bem chillinho aí na praia com o meu mano. O cara... Como que eu, mano, o Querido... Não sei, mano. O Querido da Deep Web, tá ligado? Eu ia falar uma coisa e ia ser bonito. Mano, então deixa quieto. Nem fala, mano. Tá, aí tem eu e o Asgard, mano. Eu não sei se foi feito pelo Asgard, mano. Eu tenho certeza que foi feito pelo Asgard, mano. Deixa eu ver, ó. Que fofo. Aqui tem o navio do Luffy, né, mano. Vamos ver o que tem aqui em cima. Deixa eu ver. Tá. Ah, não. Ali é o nome dos negócios. Tem o Barba Branca. Nossa, o tamanho do Barba Branca, filho. É, olha o tamanho do Frank e o tamanho do Barba Branca. Cadê, ó? Ó, tem o Luffy aqui, ó. Esse cara de Asgard some, né? Tem o Luffy. Cadê? Ele colocou todo mundo, velho. Ó o Zop aí. Ó o Zop. Se você olhar de lado pra gente, ele some. Ó, sumiu. Tá, o Chopper. Cadê? Só tem esse aqui? Acho que só. Faltou a Nami, a Robin e o Zoro. E o Brook. Tá, vamos vir aqui pra esse navio, então. Isso aqui. Esse aqui foi o navio que eu vi na minha thumbnail do vídeo de ontem, mano. Do barco ainda, mano. Olha. Esse navio é bonito. Vamos chamar ele de Marcelo. Marcelo, tá. Deixa eu ver. Aqui tem várias pessoas. Ó, aqui tem uma mensagem aqui pra mim, ó. Olá, sou o criador dessa batalha naval. Meu nome no Discord é The Glorious. E no Roblox é Luan92. Ou D-O-S, não sei. Manda salve. Manda salve. Manda salve pra você aí, Luan. Muito obrigado, mano, por ter entrado aqui e ter dedicado um tempinho pra fazer esse negócio aqui. É a batalha naval, onde eu entendi. Deve ser com esse outro navio aqui, mano. Eu acho que é com o da esquerda ali, né? Então, acho que é esse aqui que tá a parte de um frente. Ah, é, é. Pode de que. Deixa eu ver. Tem um monte de pessoas aqui. Deve ser amigo dele. Eu imagino. Ou são pessoas aleatórias. Deixa eu ver se é uma coisa pra cá. Que isso, velho? Tem o... Tem o... Tem o... Roberto Carlos aí, mano. Roberto Carlos, mano. Olha o outro caído aqui. Tem que dar nome pros caras. Deixa eu ver. Tá, aqui ele não tem nada. Será que não tem nada embaixo do navio? Tipo... Não sei. Ó, é um cara que controla tudo. Agora eu só não sei onde que é a frente e ali atrás. Acho que aqui é a frente da cara dele, ó. É, é a frente. Tenta... Tenta descer, tipo, pro deck. Cara, eu achei da hora esse cara aqui, ó. Olha a animação, mano. Nossa. Selvagem. Disney contrata ele. Contrata ele. Fez o Jaime animado. Tá, vamos virar aqui agora, ó. Deixa eu ir pro outro lado aqui. E vamos explorar o outro navio, né, mano? O outro navio, vamos ver o que tem nele. Tem outras pessoas. Tem um cara azul aqui. Tem mais pessoas aqui, mano. E... Ah, não. Aquela ali é o Nip das Cartas lá longe. Nós defendemos por aqui. Se preparem. Tá, então é, tipo, realmente uma batalha naval que tá rolando aqui, mano. Deixa eu ver. É a minha mensagem. É a minha mensagem. É a minha mensagem. Aham, mesmo cara. É que ele falou que ele fez a batalha naval inteira, tá ligado? Por isso que ele falou que ele morou pra... Tem um prisioneiro aí no seu bar. Então, ó. Deixa eu ver. Tem, 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 tipo, uma galerinha aqui aleatória. Tá, pra cá não tem nada. Tem uns caixotes aí. É, uns caixotes aí, mas acho que é a gente do navio mesmo. Deixa eu ver. Tem um médico aqui. Quem será que é o capitão desse barcão? O cara é um médico aqui correndo. Deixa eu ver. Os caras tão correndo aqui pra dentro. Por quê? Ah, o planeta tá quebrado. Olha. Ih, regaçaram o seu barco, hein? Tem uma máscara aqui. Será que é teu? É meu barco mesmo, velho. É teu. É meu barco mesmo, velho. Eu tô aqui com o meu poçante, velho. Nervoso. Cuneta rebaixada, hein. Mano, muito da hora, velho. Tá, vamos dar mais uma volta. Porque tem muita coisa pra ver pelo mapa. Tem esse outro navio aqui, né? Deixa eu ver. É o Sunny. Tá, o Asgard aqui de novo. O Sop com, tipo, duas armas dele aqui, né? O Sop que some se você vê pela metadinha. O Sop que some se você vê pela metadinha. O Saitama e o Goku lutando no meio do navio do Luffy. Eu acho que só esse soco levava o Goin' Mary pra Disney. O Goin' Mary? Acho que é, tipo, fazer um buraco no oceano. É, o Sunny, Sunny, Sunny. Então. Só um ventinho explodiu mesmo. Tá, tem o Lau aqui. E aqui atrás, mano, tem o Bill Cypher, mano. Olha que da hora, velho. Tipo. Bill Cypher do One Piece ali, mano. Mano, isso aqui é um monte de dente ou o quê? Oh, sabe poder... É, é dente. Parece dente. Acho que é dente. Mano, é o Bill Cypher, mano. A galera que, tipo, que não sabe. A minha skin do Roblox do Minecraft é baseada no Dipper quando foi postulado pelo Bill Cypher, mano. Tipo, eu acho que os dois passarem muito da hora, peraí. Você que imagina isso aí? Eu ouvi o Cypher realmente controlar uns dentinhos muito loucos? Cara, eu não lembro dessa cena, velho. Eu só vi a primeira temporada. Eu não lembro dessa cena assim, não, velho, dos dentes. Pode ser outra coisa se a gente tá imaginando o negócio, mas talvez teria acontecido e eu nem lembro. Mas eu sei que, tipo, o Gravity Falls é um dos meus presentes favoritos. E, tipo, o Dipper e o Bill Cypher são, tipo, meus dois passarem favoritos de Gravity Falls. Por causa do mistério que eles tentam resolver. Tipo, o Dipper sendo mistério. E o Bill Cypher sendo o mistério, peraí. E, tipo, o design dele é bem daorinha, mano. Olha, tipo, isso aqui, mano. Muito da hora, velho. Tá, vamos ver o que mais tem pra cá. Tem muita fruta e eu conversando com o meu amigo Lufão aqui, ó. Lufão? Deixa eu ver, ó. Achatado depois do Rollo Compressor? Uhum. Esse aqui é o Luan de novo? Acho que é, né? Deixa eu ver. Não sei. É o Luan, não. Esse aqui é o Tiago, né? Esse aqui é o Tiago. Ah, o outro também é o fã. Ah, eu criei a lista das frutas que tá no Fruit Info do Discord. Eu me sinto lisonjeado por isso. Nem ferrando. Olha, mano. Tem muita fruta aqui, velho. Tem realmente muita fruta. O cara não colocou tudo ali, né, mano? Não, vamos tentar identificar algumas daqui, ó. Essa aqui é a Gomo. A Mera. Que ele tem o cabinho... O negócio. A Ope. Essa aqui eu acho que é a Barra. Será que a Mera não é a Suna? Não, acho que não, velho. Será? Não sei. Eu não sei nem qual que é aquela banana ali. Essa aqui eu sei que é Ito. Essa daqui eu acho que é Barrier. Essa daqui eu acho que é... Não, essa aqui é a Bomb. Essa aqui, tipo... Aqui no Block Fruit era bem parecido com a Bomb, né, essa aqui. Ou é a outra fruta. Essa daí é uma maçã, velho. É literalmente. Acho que é a Bomb aquela ali mesmo. Tá, vamos ver. Tipo, que vai aqui pra cá. Olha, tem um cara aqui em cima, ó. Kirito o Brabo. Aí tem outro Kirito. Esse daí tem o Zoro. Ele ganhou. Ó, tem o Zoro, mano. Esse daí tem um personagem a mais. Esse cara ganhou. Ah, às vezes o outro a gente não viu. Deixa eu ver. Ali tem, aqui tem, ó. Olha o Zoro aqui, ó. É, os dois tinham. Eu acho que, na verdade, esse barco veio com todo mundo já, tá ligado? Acho que não, velho. Então, tá. Tem alguma coisa pra ver por aqui? Ah, tem ali, ó. O que que é isso? O que que é isso? Ah, não. Mano. É o Jubi, velho. É a escaldas de o Kaido controlando ele, velho. Kaido... Mano, olha essa rig do Jubi, velho. Kaido domestica Jubi e luta contra Naruto, confirmado. Nossa, mano. Eu nem falo essas teorias, não, mano. Eu fico triste ouvindo esse bagulho, velho. Eu realmente, tipo, muito triste ouvindo esse bagulho. Mano, tipo... A gente deixou o servidor aberto 24 horas. Divulgou só no Discord, né? Então, tipo... Aconteceu muita coisa até. Tipo, foram mais de, tipo... 60 pessoas, se não me engano, trabalhando isso aqui. Por 24 horas. Tipo, não 24 horas ligadas, né? Até porque o servidor era sem regra. Quem quis... Tipo, fazer o que você quisesse aqui dentro. Rolou tudo aqui de legal. E, mano, eu achei da hora, velho. Tipo, essa interaçãozinha aqui. Que, tipo, a galera foi fazendo coisas aleatórias. Tipo, uma espada que voa. Isso é chique, mano. Mano, teve muita coisa da hora nos equipes. Tipo, se a galera quiser, a gente pode fazer mais projetos como esses aqui. Mas é naquela, né, mano? É verdade por uma semana. Mano, a galera tem que apoiar pra ter mais coisas assim. Então, tipo, pra apoiar, galera. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como eu disse, deixa o like. Se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. E falou!